Agora eu vou ensinar como fazer um pre-blending em casa, só que isso eu peguei na internet e aí como mudou certo eu fiz uma modificação e a modificação que eu encontrei foi essa rodinha de borracha. Bom, vamos lá. Para você fazer o pre-blending você precisa de uma tampa de garrafinha ou detergente, uma caneta, uma cordinha que pode ser barbante e, se você tiver em casa, uma rodinha. Então, primeiro se você tiver em casa, claro, você encaixa a rodinha na tampinha da garrafinha e o detergente, depois você pega a cordinha e a emarra na parte inferior da tampinha. Aí você pega a caneta e coloca assim, aí você puxa, só que quando você for puxar, quando terminar a corda, você demora, você quando terminar a corda, aí você tira. Aí está pronto o seu vermelho. Agora vamos ver como é ele rodando. E aí gostaram? Tem muitas mais ideias que depois eu vou colocar. E aí E aí Obrigado.